Bem, pessoal, nessa vídeo-aula a ideia é dar prosseguimento à aula anterior sobre representação do relevo. Basicamente, a gente vai abordar esses dois temas, aqui a parte de declividade e perfil de elevação. Na aula passada, o nosso foco foi na questão de curvas de nível, explicar um pouquinho do que se trata, os princípios. A gente falou também sobre o comportamento de curvas de nível, por exemplo, onde se tem um curso da água, no formato de um V. E na aula de hoje, o nosso foco será nesses dois temas, declividade e perfil de elevação. Porque aqui, ele é muito bem representado por essa figura, que foi, na verdade, tirada do Google Earth. Então, aqui a gente tem um caminho, a gente tem uma reta aqui. E ao longo dessa reta, a gente tem diferentes valores de altitude, que aqui estão representados por um perfil de elevação. Então, a gente parte mais ao norte, onde está a seta vermelha. O Campo Grande, ela tem uma altitude maior, em torno de 678 metros. E à medida que vem para o sul do município, a altitude, inclusive aqui passando próximo ao FMS, a altitude lá vai se reduzindo. Chegando aqui em torno de 560 metros, algo desse. Mais ou menos nesse valor. Então, esse daqui é um exemplo de um perfil de elevação. E a gente, tendo esse perfil de elevação, e conhecendo aí as altitudes dos pontos, eu consigo, a partir disso, calcular a declividade desse trecho, ou de partes desse caminho que foi definido. Bem, só retomando um pouco da aula passada, foi passado para vocês um pouco sobre o processo de interpolação de altitude. Isso acontece principalmente quando se quer estimar a altitude de pontos que não pertencem às curvas de nível. Então, aqui é um exemplo da nascente desse curso d'água, que essa nascente, onde está representada aqui pela seta vermelha, ela não pertence a nenhuma curva de nível, mas está entre as curvas de nível com altitude de 500 metros e de 480 metros. Então, fazendo os cálculos, se essa nascente, ela estivesse bem no centro, entre as duas curvas, a altitude seria 490 metros, que seria esse caso específico. Mas, no caso, ela está mais próxima da curva de nível de 480 metros. Fazendo os cálculos aqui, por regra de 3, a gente chegou que a altitude da nascente aqui é igual a 485 metros, porque tudo isso corresponde a 4 centímetros, esse pedacinho menor a 1 centímetro, fazendo a regra de 3, a gente tem 4 vezes x é igual a 20 vezes 1. Então, x vai ser 20 dividido por 4, que vai dar 5 metros. Ou seja, 1 centímetro corresponde a um desnível de 5 metros. Certo? Então, se aqui é 480, e daqui para cá tem 1 centímetro, então aqui vai ser 485 metros, tá? Para quem achou complicado aqui, basta retornar na aula anterior em que eu explico com mais detalhes esses cálculos, tá? Bem, e por meio disso, é possível, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo onde o foco é em gerar as curvas de nível, dado que eu tenho altitude de pontos, tá? Então aqui, por exemplo, a ideia é traçar as curvas de nível com cota 15, 16, 17, 18, 19, 20 metros, tá? Só para vocês entenderem, que eu vou colocar em verde, esse ponto aqui, ele tem altitude de 16, 4 metros. Esse ponto, 16, 2. Esse, 14, 8. Tá? Então, só para vocês entenderem o que corresponde a esses valores, né? E aonde correspondem esses valores. E, por exemplo, a altitude desse ponto, vamos dizer, a cota desse ponto é 17 metros, tá? Bem, então, a ideia é gerar as curvas de nível e aqui eu vou fazer apenas da de 15 metros. Então, eu preciso identificar os locais onde passam basicamente os pontos, né? onde eu tenho uma altitude igual a 15 metros. Então, se a gente pegar aqui, aqui é 10 e aqui é 11,4. Então, 15 não passa por aqui, né? Então, se a gente olhar, entre 14,8 e 13,1, o 15 também não passa. Ele vai passar aqui nesse primeiro trecho, mais próximo ao 14,8. Tá? O mais correto seria fazer com a régua, traçando questão de proporção. Mas aqui eu vou fazer de uma forma mais simples, tá? é um pouco mais grosseira. Então, aqui seria um ponto que tem altitude igual a 15 metros. Aqui é um outro ponto com altitude igual a 15 metros, porque tem entre 14,8 e 16,2. Tá? Aqui, 15 metros também vai passar, mais próximo de 14,7 do que 16,2. Então, vai estar mais pra cá. Aqui, de modo similar, também vai estar mais pra cá. aqui também mais próximo desse ponto, mas um pouquinho mais centralizado, né? Porque o 15 está mais próximo de 14,5 do que de 16. Aqui também um pouco mais centralizado, mas não chega bem ao centro. Aqui, ele vai se aproximar mais desse de 15,7. E, por fim, ele vai passar por aqui. Tá? Então, se vocês olharem aqui, esses são os locais onde são pontos que tem altitude ou cota igual a 15 metros. aqui, eu vou utilizar a ferramenta de reta só pra exemplificar. Mas, basicamente, agora basta ligar esses pontos. Tá? Então, veio aqui, 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 por fim. Então, essa é a curva de nível com a cota de 15 metros. aí, isso foi feito pra apenas pra essa opção. Aí, vocês, compartilhar com vocês o arquivo com com esse exercício e vocês podem conduzir esse restante das das curvas de nível. Tá bom? Bem, questão de algo realmente da aula de hoje, a gente vai falar sobre declividade. A declividade nada mais é do que a relação entre o desnível e a distância. Então, aqui, a gente tem dois exemplos desses pontos representados em vermelho. Aqui, pontos vermelhos. Os pontos, eles estão sobre as curvas de nível, portanto, tem a altitude conhecida. Então, aqui é 500 metros e aqui é 480 metros. Então, o meu ΔH, que é o desnível entre os pontos, é 20 metros. Seria 500 menos 480. Então, quanto que aqui é o ponto mais baixo, eu acho que seria 480, e aqui o ponto mais alto, 500 metros. Então, ΔH, que é o desnível, é igual a 20 metros. E a distância entre esses pontos é outro aspecto que a gente tem que conhecer. Mas, pelo experimento anterior, a gente sabe que aqui a distância é igual a 4 centímetros, ou 40 milímetros. Então, é possível, a partir da escala, converter essa distância do mapa para uma distância real do terreno, que é o que nos interessa. Certo? Então, conhecendo isso, bastaria a gente calcular a declividade, que nada mais é do que essa fórmula aqui. A declividade representada por S é ΔH dividido pela distância. Então, nesse caso específico, ΔH 20 metros, certo? Então, a gente consegue 20 metros representar aqui. E eu preciso dividir pela distância. Tá? A distância é calculada dessa forma aqui. Então, a gente sabe que aqui a distância no mapa é de 4 centímetros. A distância no terreno vai ser igual a 2 mil metros. Tá? De onde que vem esses 2 mil metros? Porque eu sei que a escala desse mapa é 1 para 50 mil. Se eu sei a escala que é 1 para 50 mil e conheço o Dzinho que é 4 centímetros, fazendo aqui os cálculos, o Dzão vai ser o Dzinho vezes o denominador da escala, que vai dar esse valor em milímetros, tá? Porque 4 centímetros é igual a 40 milímetros. Então, eu tenho todo esse valor em milímetros. Corto 3 casas e tenho o valor em metros. Então, a distância é 2 mil metros. Então, se eu pegar 20 e dividir por 2 mil metros, que é o Dzão, eu vou ter um valor de 0,01. Essa é a declividade desse trecho, entre esses dois pontos representados em vermelho. Certo? Uma outra forma de representar a declividade é converter em porcentagem. Tá? Então, basta eu pegar o valor que foi estimado, 0,01 e multiplicar por 100. Tá? E nisso, eu vou chegar numa declividade de 1%. Tá? Então, essa é a declividade desse trecho. E, baseado nesse material da Embrapa, dependendo da declividade em porcentagem, a gente tem classificações diferentes do relevo. Então, naquele caso específico, como deu 1%, vai ser considerado como sendo o relevo plano. Tá? Se vai de 3% a 8%, esse relevo vai ser considerado suavemente ondulado. Já fazendo proporção, se chegar lá nos 75%, o relevo vai ser considerado fortemente montanhoso. Então, à medida em que o aumento da declividade, mais íngreme é o terreno. Certo? Essas características que a gente vai perceber aqui. Tá? Bem, e quando a gente fala de perfil de elevação, uma ferramenta bem interessante de usar é o próprio Google Earth. Tá? Então, aqui eu vou exemplificar para vocês. Só abriu o Google Earth, fiz a busca por campo grande. Então, tem a opção de desenhar, adicionar um caminho. Então, eu posso adicionar um caminho. Cliquei aqui. Prontinho. cliquei uma vez, cliquei uma segunda vez, então ele criou uma reta. Da forma como eu tinha feito previamente, eu fui, eu cliquei e fui clicando muito próximo do outro, fui arrastando. Então, ele vai criando realmente um caminho com vários pontos. Mas aqui eu quero criar apenas com dois pontos gerando uma reta. Tá? Então, basta eu vir aqui e ficar com o botão direito no caminho sem título. Poderia andar qualquer nome e mostrar perfil de elevação. Então, aqui a gente tem esse exemplo onde eu parto ali do ponto onde tem a seta vermelha com uma altitude de 631 metros. Então, aí eu tenho essas alterações. Então, o perfil de elevação nada mais é do que a gente percebe aqui no eixo X. estão vendo aqui a distância? 11,7 onde está o meu mouse. 9,39 seria a distância entre esses dois pontos. No caso, é de 26 quilômetros. Então, eu tenho distâncias intermediárias aqui representadas e eu tenho a altitude ao longo desse trecho. Então, isso daqui a gente chama de perfil de elevação. então aqui, lógico que me deu exatamente os mesmos valores porque eu não cliquei exatamente no mesmo ponto aqui, não está um pouquinho mais deslocado, mas basicamente a gente tem a ideia que Campo Grande mais ao norte do município a altitude é maior se comparado ao sul. Aqui a UFMS está mais ao sul do município e tem uma altitude menor do que, por exemplo, na UCDB que está mais ao norte que é a outra universidade aqui do município. Bem, e por meio desse perfil de elevação, aqui um exemplo, qual que seria a declividade média nesse trecho aqui? Por que eu falo declividade média? Vocês perceberem ao longo do trecho tem lugares que são mais planos, aqui é um exemplo, tem lugares que são um pouco mais íngremes com declividade maior. Então, essa declividade ela varia ao longo do trecho. e qual seria a declividade média nesse trecho aqui? Então, para isso eu preciso calcular o ΔH e a distância. A distância é fácil, 22,3 aqui, que é a distância entre os dois pontos. Então, agora eu preciso conhecer a altitude do ponto de partida, aqui já está representado, 678 metros, e eu preciso conhecer a altitude desse ponto de chegada aqui, que seria o último ponto, que aqui não está representado. Então, só mudando ali no Wharf, a gente chegou aqui, esse ponto tem uma altitude de 546 metros. 12,3 metros, tá? Então, D, que seria a distância no terreno, 22,3, e por meio da altitude aqui de partida de 678 e de chegada 546, a gente consegue calcular o ΔH. Então, 678 menos 546, dividido pela distância. Aqui está representado em metros, tá bom? e a distância é 22,3 quilômetros. Então, eu preciso converter isso para metros. Então, basta, quilômetros para metros, basta multiplicar por mil. Então, basicamente, de 22,3, uma casa, duas casas, três casas, então, multiplicando por mil, a gente vai ter a distância em metros. Então, 678 menos 546 dá 132, dividido por 22,300 metros, vai dar uma declividade de 0,006. Multiplicando isso por 100, vai dar 0,6%. Então, nesse caso específico, a declividade média é de 0,6%. Baseado no material da Embrapa, poderia ser considerado como sendo plano. isso não procede ao longo de todo o caminho, porque tem variações significativas, mas dá um indicativo de como que é a declividade média ao longo desse trecho. A declividade, na verdade, é entre esses dois pontos de início e fim. Mas, como a gente viu, existe uma variação significativa ao longo desse trecho. aqui é um exemplo, uma questão, em que a ideia é que eu tenho as curvas de nível e tem esses do ponto A ao ponto B, e a ideia é relacionar o 1 com qual é o perfil de elevação que representa essa figura aqui. Então, eu vou começar aqui por esses dois que é o mais fácil. então, aqui eu tenho 100, 200, 300, 400, 500, 600. Então, esse perfil sai daqui e ele tem justamente de 100 metros, tá? Então, está mais baixo, vai subindo, 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 chegando no pico e depois começa a descer. Então, a gente vai ver que esse daqui corresponde exatamente a essa figura aqui, certo? Então, começa mais baixo, vai subindo, subindo, depois chega no pico e depois começa a descer. Então, o que acontece exatamente aqui, sobe, chega no pico e começa a descer. Bem, aqui esse exemplo, aqui está 500, 400, 300, 200, então, ele está abaixando, está indo mais para baixo, chega no lugar mais baixo, depois começa a subir, tá? Então, lugar alto, chega no lugar baixo, depois volta a subir. Então, a gente percebe que não é esse exemplo, porque esse começa abaixo, esse começa já mais alto. Então, a única opção que sobra é essa daqui, tá? Começa alto, vai descendo, depois sobe. Por fim, a única opção que sobrou é essa daqui, Mas, para a gente entender melhor, realmente começa abaixo, porque a curva de nível é 100, 200, 300, então, está baixo, sobe, aí, abaixa de novo, sobe, e depois, abaixa de novo. Então, se vocês perceberem aqui, tem um outro detalhe importante, que aqui tem a curva de nível 500, 600, então, esse pico aqui, que é representado por esse ponto, vai ser mais alto que esse, porque nesse daqui é 500 metros, aqui é 600 metros a curva de nível. A gente percebe que realmente esse pico aqui, que seria esse ponto, é mais alto que esse pico aqui. Tá? Mas, basicamente, esse comportamento que a gente tem, certo? bem, e para concluir a aula de hoje, minha sugestão é que vocês podem ir lá no canal Geomática que a gente organizou, e nesse canal vocês têm a possibilidade de buscar por esse vídeo ferramentas básicas do Google Earth, tem aqui, inclusive, o link, vocês podem fazer uma busca rapidamente, e lá eu vou explicar passo a passo várias possibilidades de trabalhar com o Google Earth. Em geral, a gente utiliza basicamente para vender estes, essas coisas, mas é possível a gente, por exemplo, calcular a área, inclusive fazer o perfil de elevação como eu mostrei. Mas aqui, eu trago com um pouquinho mais de detalhes, tá bom? É isso, até mais.